Tom, o dia finalmente chegou. Isso já está à venda e as pessoas já podem ver isso. Muito bem, pode vir por aqui. Essa é para dirigir e essa é para acelerar. Ok. Você agora vai sentir uma pontadinha. Tudo bem, já está se ajustando. Você aguenta. Você está ótimo, Cat. E que tal o passeio? Agora usa a boca para controlar o pisca-pisca e pode sair. Ótimo, quem mais quer dar uma volta? O cara, isso é o isso? É. Que tal? Bem, é melhor que as companhias aéreas, com certeza. Está cansado de ser tratado como sardinha enlatada pelas companhias aéreas? Cansado das longas filas e da terrível segurança nos aeroportos? Chegou a...